Contem aqui comigo todos os seminários que estarão à disposição de vocês no próximo Encontro para a Consciência Cristã em 2024. Progressismo Cristão, Teologia do Espírito Santo, nós também teremos o Seminário Discipulado, o Seminário Igreja Perseguida, trataremos também de Liderança de Jovens e Adolescentes, Liderança Espiritual, Seminário Fé e Ciência, Seminário Família Bíblica. Nós também trataremos sobre a Apologética da Trindade e encerraremos com o Seminário A Obra do Espírito Santo. Além de tudo isso que eu mencionei para vocês, nós ainda teremos 5 conferências, 15 plenárias e mais de 40 preletores nacionais e internacionais. E tudo isso estará à disposição de vocês a partir do momento que vocês estiverem fazendo as suas inscrições aqui em nossa plataforma, conscienciacristã.org.br. Você vai ter acesso a esse layout, verá o nosso tema para 2024, no Poder do Espírito e terá acesso ao conteúdo que nós temos disponibilizado em nossa plataforma. Então não perde mais tempo, corre aqui na nossa plataforma conscienciacristã.org.br, preencha esse cadastro simples, faz a sua inscrição e vem participar conosco da próxima edição do Encontro para a Consciência Cristã 2024, no Poder do Espírito. Até lá!